Olha, ter acesso aos painéis fotovoltaicos, as chamadas placas solares nas casas e nos estabelecimentos comerciais por muito tempo era algo acessível apenas para quem demandava grandes projetos e investimentos. A crescente preocupação com o meio ambiente tornou a sustentabilidade algo de extrema importância para quem vende e essencial para quem compra. De olho nesse mercado, onde a redução na conta de energia afeta sim a economia, as instituições então passaram a oferecer vantagens e benefícios de investir em tecnologia. Uma energia produzida a partir da luz do sol. Com esses painéis solares no telhado, é possível gerar energia. São muitos benefícios. É uma energia limpa, que não polui, é renovável e além disso, ao adotar um sistema de energia solar, você pode ter uma economia de até 90% na conta de energia. Seu Oswaldo viu o valor da sua conta de luz cair drasticamente após implantar essas 20 placas solares no telhado de casa. É uma energia limpa, né? Não precisa. Eu já estou com energia sobrando, entendeu? Estou até pensando já em colocar lá na sala da minha esposa. E agora, além de pagar muito menos pela conta de luz, o aposentado fornece energia para outras casas. Aqui é a minha casa, né? Que é uma casa grande. Lá a casa do meu filho e a casa na praia, que é um sobrado, né? Seu Oswaldo financiou os custos de implantação das placas solares na cooperativa de crédito em que é cooperado. Foi para acelerar esse acesso a uma fonte de energia renovável que a Credicorp passou a oferecer uma linha de financiamento de crédito sustentável para projetos e instalação de sistemas de geração de energia elétrica por painéis fotovoltaicos, as placas solares. O financiamento é para empresas, condomínios e residências. O nosso financiamento fotovoltaico, então, você tem um prazo de até 72 meses para pagar. A gente concede uma carência máxima de até 90 dias para começar a primeira parcela, né? A gente financia até 100% do projeto, então você não precisa se incomodar, né? Todo o projeto está englobado ali no financiamento. As taxas de juros, como eu falei, elas são reduzidas, são taxas excelentes. O Jonas pagava tanto de energia elétrica que chegou a pensar em fechar as portas do próprio negócio por causa disso. Ele é dono de um pet shop no bairro Floresta e utiliza muita energia para os secadores, sugadores e outros equipamentos que deixam os pets bem cuidados. Jonas apostou no financiamento para instalar as placas solares e garantir a viabilidade do seu negócio. Aqui nós temos um gasto de mais de R$ 1.900,00 se não fosse a placa solar hoje. Para minhas casas, a praia e daqui que eu moro, seriam uns R$ 2.600,00, R$ 2.700,00 hoje, tranquilo. Então, a gente tentou optar por esse meio de energia solar para poder abaixar o nosso custo, né? Para o empresário, esse é um investimento que se paga a longo prazo. Eu financei em 72 vezes e ainda falta, agora faz um aninho, falta 60 meses antes de fazer o pagamento. A gente elimina um pouco essa responsabilidade, porque hoje a hidrelétrica, infelizmente, é um mal necessário, mas ele faz mal para o meio ambiente, né? E a gente está utilizando a energia do sol, né? Que é a energia que Deus deu para nós, então é a mais importante. Para incentivar a geração de energia renovável durante o mês de junho, a cooperativa vai oferecer mais benefícios para celebrar o mês do meio ambiente. O mês de junho vai ser um mês especial. Como é o comemorado Dia Mundial do Meio Ambiente, a cooperativa vai fazer o mês todo de campanha para a placa solar, que é uma energia mais sustentável. Então, durante esse mês, nós estamos com taxas diferenciadas. Todos os nossos fornecedores, eles vão ter momentos para fazer taxas diferenciadas nos nossos cooperados, simulações, né? Com uma facilidade um pouquinho maior agora no mês de junho. Incluir a sustentabilidade nos negócios e ter esse olhar para um futuro melhor. Para essa cooperativa, a iniciativa deve ser de todos. Nós, cooperativa, entendemos que cuidar do meio ambiente é o papel de todos nós. Então, a nossa parte é facilitar para que o nosso cooperado consiga ter essa preocupação com o meio ambiente. Então, a gente não pode cobrar só que as grandes instituições, o governo, tenha esse olhar mais sustentável. Nós também temos que fazer a nossa parte. E a energia sustentável é uma forma de ter esse olhar. Olha, é muito importante, ainda mais quando a gente traz numa reportagem, todo esse anseio e essa aplicabilidade, né? De que a gente parecia tão distante, às vezes, de ah, país de primeiro mundo, que nada. Essa é uma realidade nossa aqui e cada vez mais isso cria essa relação, como a gente ali na hora de chamar falou. Para quem produz, quem vende e quem compra.